Já há divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se eu me perdoa, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu, eu posso adorar. Com o sangue, o sangue que Jesus por mim derrubou. Me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim, a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou escolhido pra ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso encarar. Adorarei sim, adorarei, não me interrompa, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Se rasgou, eu li que agora eu posso adorar. Adorar com o sangue, o sangue que Jesus por mim derrubou. Me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim, a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou sacerdócio real, eu sou povo adquirido, sou escolhido pra ser chamado de adorador. Adorarei, 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 pois o véu está rasgado, eu posso encarar. Adorarei, adorarei, adorarei. Adorarei, adorarei, não me interrompa, quero adorar. Quero adorar, mesmo chorando, quero adorar. Faltando tudo, quero adorar. Adorarei, 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 adorarei. Adorarei, 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 adorarei. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza do Espírito te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele confia em seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele confia em seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste, ele não desiste Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza do Espírito te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele não desiste de você Curidão da noite, ele é pra do seu passado, ele não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste, ele não desiste Ele não desiste, ele não desiste Eu não abro mão da minha salvação Separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir morar no céu, guardei meu coração Forró de cima Muralhas em minha frente Não vão me desanimar A terra que Deus me prometeu, irei conquistar As jornalhas estão ardendo, querendo me calar O meu louvor incomodou o inferno, mas não vou recuar O inimigo afetou o inferno, meu coração Um boquete para mim, no seu reino ofereceu Mais um gesto lá na cruz, minha vida conquistou E nada vai me desear do caminho Eu não abro mão da minha salvação Separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir morar no céu, guardei meu coração Traidores e prisões não irão impedir O sonho de um fiel que os realizará A mocidade desses dias precisamos vigiar Pra coroa naquele grande dia poder conquistar Eu não abro mão da minha salvação Separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir morar no céu, guardei meu coração Sadraque, Mesaque, Abediegos, jovens demais Pra morrerem cedo, pegaram o pedido de um rei O decreto era que adorasse a imagem que ele fez Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo E foi dessa forma que aconteceu Mas a verdade é que o rei enlouqueceu Eu não abro mão da minha salvação Eu separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir morar no céu, guardei meu coração Eu não abro mão da minha salvação Separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir morar no céu, guardei meu coração Eu não abro mão da minha salvação Eu não abro mão da minha salvação Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma incompatibilidade Entre a caça do mundo e a caça do frente Existe uma incompatibilidade Entre a caça do mundo e a caça do crente A caça do mundo começa com cachaça A caça do crente começa com oração A caça do mundo termina só com desgraça A caça do crente termina com salvação A caça do mundo é chamei que gritaria A caça do crente é adoração e louvor Na caça do mundo a segurança é a polícia Na caça do crente é o anjo do Senhor Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma incompatibilidade Entre a caça do mundo e a caça do crente Existe uma incompatibilidade entre a festa do mundo e a festa do crente Festa de crente oferece comida, festa do mundo oferece cachaça Festa de crente termina com alegria, festa do mundo quando acaba é com desgraça Festa de crente tem hora pra terminar, festa do mundo só acaba quando a faca Festa de crente deixa homem renovado, festa do mundo deixa cheio de ressaca Não pode haver nenhuma comparação, é diferente meu amigo é diferente Não pode haver nenhuma comparação, é diferente meu amigo é diferente Existe uma incompatibilidade entre a festa do mundo e a festa do crente Festa de crente que manda Jesus Cristo, festa do mundo quem comanda é Satanás Festa do mundo, seu clima é de guerra Festa de crente, exala cheiro de paz Festa do mundo, termina com amargor Festa de crente, tem sabor de mel A festa do mundo, vai terminar no inferno E a festa de crente, vai continuar no céu Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa do crente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa do crente O vento balançou, meu barco em alto mar O vento balançou, meu barco em alto mar Ele me encercou e quis me afogar Mas então eu comei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo refendeu E o vento ele acalmou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé Em meu barquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me encercou, o vento ele acalmou, o mar obedeceu Se o medo me encercar, o vento ele acalmou, o mar obedeceu Seu nome eu clamarei, ele me guardará O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me encercou, meu barco em alto mar O vento ele acalmou, o vento ele acalmou, o medo refendeu Quando ele acalmou, o vento ele acalmou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé Em meu barquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me encercar, se o medo me encercou, o vento ele acalmou, o mar obedeceu Fim está minha fé, em meu arquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, Ele me engardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé Em meu arquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, Ele me engardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé Em meu arquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, Ele me engardará Eu vim aqui por Ele, eu vim louvar a Ele A promessa é dEle, quem falou foi Ele E quem não concorda com o que Ele faz Vá reclamar a Ele Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário que data é? Qual é o valor do seu patrimônio? Que café ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? Em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio Qual o valor do seu professor Quem ensinou a economia E em direito é muito mais que bacharel Na palmas das mãos cabem as águas do mar E chama pelo nome cada estrela do céu Não, ele não dar a sua glória a ninguém É dono de tudo e tudo ele tem Não aceita soberbo e prepotente que lhe faz ser É dono do ouro e da prata tudo é seu É incalculável o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Não, ele não dar a sua glória a ninguém É dono de tudo e tudo ele tem Não aceita soberbo e prepotente que lhe faz ser É dono do ouro e da prata tudo é seu É incalculável o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele O domínio é dele O grande aqui é ele É tudo dele É com ele, é pra ele, é por ele É tudo dele, é tudo dele Estou aqui por ele, eu vim louvar a ele A promessa é dele, quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar a ele Oh gente, eu sou recrente 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 Puxa, que tôzinho Guitarrinha de Jesus Esse é forró de cima, adorando a Deus Oxente, eu sou recrente, oxente, eu sou recrente, oxente Oxente, eu sou recrente, oxente, eu sou recrente, oxente, eu sou Não me envergonho de falar do teu amor, eu sou crente Sim, sim, eu tenho prazer em te servir Mas se de novo sou um homem transformado, tenho um advogado que na cruz morreu por mim Vou lendo a Bíblia no jejum, na oração, taco o joelho no chão e o anjo vai na frente Me perguntaram por que é que sou feliz, mesmo sendo tão provado e eu disse que eu sou recrente Oxente, eu sou recrente, oxente, eu sou recrente, oxente Oxente, eu sou recrente, oxente, eu sou recrente, oxente, eu sou recrente Oxente, eu sou recrente, oxente, eu sou recrente, oxente, eu sou Oxente, eu sou recrente, oxente, eu sou recrente, oxente, eu sou recrente, oxente, eu sou Eu sou de Deus, com alegria, seja noite ou seja dia, minha vida é adorar Já entreguei a minha vida pra Jesus, hoje sou abençoado e nele posso confiar Não é dinheiro, nunca roubo a adalação, não se engane meu irmão, o caminho é diferente Me perguntaram se conheço o caminho, eu disse que é Jesus, por isso que eu sou é crente Oxente, eu sou é crente Eu fui transformado, agora sou cristão, e no meu paredão só rola salvação Eu saí da zoeira, agora eu tô na luz, o dono do meu paredão agora é Jesus Eu fui transformado, agora sou cristão, e no meu paredão só rola salvação Eu saí da zoeira, agora eu tô na luz, o dono do meu paredão agora é Jesus O paredão é de Jesus, é de Jesus Aqui tem alegria, aqui tem muita luz, aumento o som do grave, tiro o pé de chão E vem pra cá louvar, curtindo esse paredão O paredão é de Jesus, é de Jesus Aqui tem alegria, aqui tem muita luz, aumento o som do grave, tiro o pé do chão E vem pra cá louvar contigo esse paredão Eu era o cara errado, vivia farrear, bebia a noite inteira sem ter hora pra parar Mas conheci Jesus, abri meu coração, ele entrou na minha vida e também no paredão Meu paredão é de Jesus, é de Jesus Aqui tem alegria, aqui tem muita luz, aumento o som do grave, tiro o pé do chão E vem pra cá louvar contigo esse paredão Meu paredão é de Jesus, é de Jesus Aqui tem alegria, aqui tem muita luz, aumento o som do grave, tiro o pé do chão E vem pra cá louvar contigo esse paredão Ô trombone abençoada Eu era o cara errado, vivia farrear, bebia a noite inteira sem ter hora pra parar Mas conheci Jesus, abri meu coração, ele entrou na minha vida e também no paredão Meu paredão é de Jesus, é de Jesus Aqui tem alegria, aqui tem muita luz, aumento o som do grave, tiro o pé do chão E vem pra cá louvar contigo esse paredão O paredão é de Jesus, é de Jesus Aqui tem alegria, aqui tem muita luz, aumento o som do grave, tiro o pé do chão E vem pra cá louvar contigo esse paredão E vem pra cá louvar contigo esse paredão Quem me vê cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando, nunca imagina que passei noites escurais Essa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo com as curadas dos espinhos E quantas vezes eu gritei E quantas vezes eu gritei Porque a dor não aguentei Deus, eu vou morrer nesse caminho Mas quando eu pensava que estava só O todo poderoso aparecia E renovava as promessas Me lembrava do que ele fez E falava se conforto me dizia Lembra da nuvem de dia Lembra da coluna de fogo Eu fiz pátria Eu fiz pátria jorra água pra você, bebê Lembra do manar do céu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu que cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisa com o pé Abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto Humilho, abato e honro Dou e tiro Tenho, faço Mando, posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisa teu pé Abençoado será Eu dou, eu tomo Exalto Humilho, abato e honro Dou e tiro Tenho, faço Mando, posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Lembra da nuvem de dia Lembra da coluna de fogo Eu fiz pedra e a jorra água Pra você beber Lembra do maná do céu Lembra do caminho do meio Canta, pois sou eu que cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisa teu pé Abençoado será Eu dou, eu tomo Exalto Humilho, abato e honro Dou e tiro Tenho, faço Mando, posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Música 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 Não consigo ir além do teu olhar Tudo o que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Eu não perdi em você O ouro eu consigo só admirar Mas se eu lendo eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mandou início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabes fazer Isso é o mistério de Deus Convorecer Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que Jesus Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se eu lendo eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mandou início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabes fazer Isso é o mistério de Deus Convorecer Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastão de Deus E conhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir Deus não vai desistir Você é um espelho Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastão de Deus E conhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Esse é forró de cima Esse é o som de adorador Sei que não é fácil prestar atenção A crise está tão cheia Rolando a atenção Por isso resolvi usar só o pilhão Pra cantar essa canção Hoje é um dia Você disse pra mim Ouvir você falar nesse altar Que sim Embala o meu peito Me deixa até sem jeito Ah, isso é demais pra mim Sou de carne e osso Tá no mim Emocionar Tudo que pedi na oração Agora tudo é realização O sol Agora será visto de manhã Por duas pessoas Uma janela só Literalmente não estarei Só Só você Só você É a dona do meu coração A sua que causa a minha emoção A ótica do meu grande amor É você Só você Tentei na minha canção Tentei na minha canção Piano em voz Só foi uma questão O que eu queria mesmo É Ter só pra mim A sua A atenção Essa vai com os corações Apaixonada Sou de carne e osso Pra não me emocionar Tudo que pedi na oração Agora tudo é realização O sol Agora será visto de manhã Por duas pessoas Uma janela só Literalmente não estarei Só você Só você É a dona do meu coração Razão que causa a minha emoção Na ótica do meu grande amor É você Só você Pra preencher a minha canção Piano em voz Só foi uma questão O que eu queria mesmo É Ter só pra mim A sua A atenção Só você É a dona do meu coração Razão que causa a minha emoção Na ótica do meu grande amor É você Só você Pra preencher a minha canção Piano em voz Só foi uma questão O que eu queria mesmo É Ter só pra mim A sua Atenção